Nós estamos aqui na localidade de Garapa, onde mais uma vez essa comunidade é beneficiada e vale a pena salientar, conforme a Marleide, conforme o próprio Sérgio Mesquita, o presidente da Federação da Picultura do Nordeste, o doutor Xavier, fez referência ao trabalho do atuante secretário, ninguém está puxando a sardinha, nós estamos dando a César o que é de César. O Pedro Henrique conseguiu para essa comunidade um poço profundo com mais de 65 mil litros de vazão por hora, também agora através da Associação de Garapa, o Pedro Henrique consegue aí um kit para mini fábrica da Cajucultura, são três kits na verdade, e tudo isso você vê que você tem aqui a agregação desses seus amigos aqui falando desse seu trabalho. Eu queria que você pudesse falar um pouco não só do que está recebendo aqui em Garapa hoje, mas também qual a fórmula que você utiliza nesse trânsito livre para agregar e unificar esse valor em prol do Acaraque. Bom Henrique, eu queria primeiro abraçar todos os nossos espectadores aqui da TV Liberty, que sempre tem nos acompanhado nas ações da gestão Constituição de Novo Tempo, apresentando de fato os benefícios que tem acontecido no município de Acaraque, na zona rural, nas comunidades, que é onde mais se necessita da atuação do poder público. Eu costumo dizer, Henrique, que a boa política é feita sem apego, sem interesses diretos do ponto de vista financeiro, e sim, eu acho que o maior retorno na boa política é a gratidão, é o reconhecimento, é a amizade que construímos ao longo da caminhada. E eu sempre digo que é onde o meu prestígio chegar, onde a minha amizade, onde a minha energia chegar, vai chegar também o apelo, as expectativas, e acima de tudo a confiança do povo acarapense, que colocou e depois no companheiro Franco Liferissimo, nosso prefeito, essa jovem liderança, talentosa, que vem impulsionando o desenvolvimento da Acaraque. E eu sou soldado desse projeto, isso a gente não faz sozinho, eu queria aqui registrar o apoio restrito do companheiro deputado federal Domingos Neto, que tem sempre nos apoiado nas ações do município de Acaraque, e eu queria estar aqui comemorando outras coisas, mas hoje a gente está inaugurando aqui, comemorando um sistema simplificado de abastecimento d'água, que do ponto de vista da realidade do povo aqui da zona rural, é primário ainda. Mas eu queria estar aqui fazendo outras coisas, o investimento do empreendedorismo, a geração de emprego e renda, mas esse é o nosso papel, é de tentar resgatar o tempo perdido. Foram aí anos que passaram de gestões desastrosas, que não atenderam realmente as expectativas do povo acarapense, a sua necessidade. E o Franca, a gestão por este novo tempo, o deputado federal Domingos Neto, que vem nos ajudando, compreenderam que nós precisamos fazer, principalmente o necessário, o essencial, para iniciar esse ciclo de desenvolvimento que a Acaraque tanto precisa, que há 26 anos espera, e com essa energia jovem, a atuação política liderada pelo companheiro Franca, a gente tem visto aos poucos o desenvolvimento, o novo tempo chegar em Acaraque. Pedro Henrique, eu queria registrar de que, claro e evidente, que esse trabalho muito brilhante que o jovem secretário faz, como ele colocou, tem a parceria do deputado federal, que realmente conseguiu mudar a história hídrica, que ele vai já falar, Carabaque tem quase 20 postos profundos, e essa parceria se deu ao tripé. Pedro Henrique, deputado Domingos Neto, e também o prefeito Franklin, vocês mudaram a história hídrica desse município, né? Nunca se fez tanto, em 40 anos, a administração fizeram, em um ano e pouco, quase 20 postos profundos. Na verdade, foram 17 postos profundos, 17 postos profundos, juntando a vazão de todos esses postos. Nós temos hoje a Carabaque, de recurso hídrico, 315 mil litros d'água por hora, em regiões estratégicas, foram escolhidas regiões sem o apego político, o MISIM, o apego social, e o mais importante não é a perfuração, e sim a instalação do sistema simplificado de água. Nós estamos hoje inaugurando aqui um deles, aqui no Garapa 1, mas nós teremos ainda mais 14 sistemas inaugurados nos próximos 3 meses. E o mais importante também são 3 adutoras, que vai contemplar a comunidade dos tanques, até o balde de Lagoa do Lidado, que é histórico, a falta d'água, o povo calejado pela escassez d'água, pela seca que assola o nosso Ceará, nosso Nordeste Brasileiro. E aqui em Acarap, nós estamos tentando conviver com isso, com o investimento nessa área de segurança hídrica. Então, e além disso, Henrique, além de garantir os recursos hídricos, nós temos que garantir também o surgimento de novos empreendimentos, que possam gerar emprego e renda. E aí aqui nós estamos dando um exemplo, um grande suporte, um grande apoio à Associação do Garapa 1, comandada pela companheira Marcleide, que brilhantemente, há mais de 10 anos, está à frente dessa comunidade aqui, nessa associação, e eu fico muito grato em ver o depoimento dela e dizer que nunca se fez tanto, em tão pouco tempo, pela Associação do Garapa 1, em torno da comunidade, porque sabemos que nós estamos ajudando a associação, estamos ajudando a comunidade, e é uma associação séria que vai aqui mostrar seu trabalho. Hoje também, além dos três kits de beneficiamento de castanha, nós também estamos, a associação também está recebendo, através da Secretaria de Cultura, que eu também tenho o prazer e privilégio de comandar aqui em Acarap, uma arca de leitura, que é um projeto que nós temos, junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado e à Secretaria de Justiça, que é levar, incentiva a leitura à zona rural, e aqui é mais um benefício que fica para a comunidade, e isso mostra nossa preocupação, nossa preocupação, ela tem várias frentes, porque nessa cidade é grande, e o atraso dessas ações por parte de gestões passadas, acumulou a demanda, e nós estamos arregaçando as mangas, não medindo esforço, buscando as parcerias necessárias, para de fato trazer e construir o novo tempo que Acarap precisa, e que o povo acarapense depositou a confiança, e eu tenho a certeza absoluta que o povo vai saber reconhecer esse nosso trabalho. A gente agradece a participação, Pedro Henrique, boa sorte, continue assim, levando sempre e fazendo a diferença nessas comunidades. Eu acho que o Acarap não só precisa de pessoas que tenham essa mentalidade, essa ideologia, mas que tenham uma pitada de que muitos não têm, respeito e carinho ao ser humano. Pois é, obrigado Henrique, você é um amigo, amigo que eu tenho com muito carinho, e dizer que a minha energia, o meu entusiasmo, tem resguardado para trabalhar em prol do povo acarapense, e eu espero que ao final desse mandato nós possamos estar fazendo a avaliação de grandes frutos, que nós possamos ter plantado uma semente da esperança, e da oportunidade na vida de dezenas e centenas de acarapense. Então, um abraço aqui a todos que curtem e acessam e assistem a TV Libres. Muito obrigado.